Este vídeo é um oferecimento PlayX Games Tem outros jogos assim também Mas o mais conhecido é o Top Gear E eles estão fazendo meio que uma homenagem a esses jogos Eles estão trazendo aí a essência deles Para a atual geração Para o clima que a gente conhece hoje em dia Então os gráficos estão bem bonitos A gente pode ver aí no teaser E eu queria trazer isso aqui, cara, porque é muito bacana A gente ver que é de um estúdio brasileiro, cara Isso é muito foda Eles estão fazendo uma campanha em inglês, obviamente Para ter aí um alcance maior Você fazer uma coisa em inglês Você vai ter um alcance muito maior, né Então, eles publicaram aí o teaser, né Fizeram a descrição Eles tem o Tumblr, tem o Face, tem o Twitter Mas é tudo em inglês Mas você pode falar com eles em português Que eles vão responder, tá Nesse vídeo aí do teaser, inclusive, que vai estar aqui na descrição Eles respondem várias coisas lá Várias perguntas da galera aí em português E é muito bacana porque a gente consegue ver que é um estúdio brasileiro Trabalhando aí em Renascença, né Eles estão querendo reviver aí O estilo de corrida como era antigamente, né Esse jogo vai ser produzido primeiramente para celular e tablet, tá Mas aí no Facebook deles, né Na página lá deles Muita gente pergunta quando é que vai ser para PC Eles informaram aí que sim, está nos planos de lançar para as outras plataformas, né PC e no caso console Não sei se vai vir para o console, né PS3 ou PS4 Acredito que sim, né Junto também com o Xbox One e o 360 Mas seria bacana porque ele tem realmente uma jogabilidade mais para console, né Console e computador que você joga no teclado ali É bem mais fácil E, cara, esse teaser é muito bacana A gente consegue ver, inclusive, logo no início, né Do teaser A inspiração da trilha sonora do jogo, né Vou deixar rodar um pouquinho aí para vocês verem É muito bacana, né Vocês conseguem notar que tem uma inspiração grande ali no Top Gear, né Eles vão realmente dar uma homenagem ao Top Gear E reviver isso com esse jogo vai ser muito bacana Ainda não tem data de lançamento, tá Eles estão produzindo ainda ele, né Eles lançaram aí esse teaser só para informar que eles estão fazendo Mas quando sair, obviamente, eu vou trazer aqui para vocês Porque eu quero muito jogar isso, tá, cara E o estúdio é um estúdio gaúcho, tá, galera Lá de Porto Alegre Um salve para a galera de Porto Alegre aí Bem bacana É... Cara, eu recomendo que vocês sigam eles nas redes sociais Apoiem o projeto Vou estar deixando aqui na descrição o link para o vídeo É... Se inscrevam lá no canal Seguem lá no Facebook Seguem no Twitter também Porque a gente apoiando ele Eles vão ver que tem mais gente interessada E gente apoiando o projeto aqui no Brasil Para que eles possam lançar Não só para celular e tablet Mas também para as outras plataformas Para que a gente possa jogar Quando sair para celular Com certeza eu vou estar trazendo para vocês Mas... Qualquer informação sobre o jogo Eu também vou estar cobrindo aqui Porque, cara Eu quero muito apoiar o projeto dos caras E vai ser muito foda a gente Reviver essa época aí Desse estilo de corrida Com... Com o clima de antigamente Mas com a tecnologia que a gente tem hoje, né Então vai ser muito bacana Eles informaram também que vão ter Corridas se passando em lugares conhecidos Então com certeza vai ter alguma corrida aqui No Brasil, no Rio de Janeiro Vai ser bem interessante ver isso em game Mas eu quero saber de vocês, galera O que vocês acham sobre isso Comenta aqui embaixo O que você achou dessa ideia De trazer aí A essência do Top Gear Desses jogos antigamente Para hoje em dia, né E eu vou ficando por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Queria só informar para vocês Que esse jogo está sendo produzido E que é bom a gente apoiar Porque é um estudo brasileiro E é sempre bom apoiar Os projetos de games aqui no Brasil, né É isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aqui no meu canal Um abraço E fui Tchau 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 Tchau